Olá, bem-vindos. Eu sou a professora Ingrid Marise e você está numa aula de história. Nós vamos falar sobre República da Espada e República Oligárquica. Então é o B3 e o capítulo B4. Então vamos lá? Então pessoal, só para a gente relembrar o que aconteceu nos últimos episódios da história do Brasil, nós vamos ter aí que no dia 15 de novembro de 1889 foi então feito o chamado Golpe Republicano. Já te expliquei porque que na história a gente fala nessa palavra golpe é quando não há a participação ou o interesse das camadas populares, no caso da população como um todo, para que isso ocorra. Então a gente sabe que isso foi uma ideia que nasceu dentro dos militares e acabou aí se repercutindo. E um dado interessante para a gente falar nesse mundo de falsas notícias, a qual a gente adotou um termo norte-americano como fake news, foi uma fake news que fez o Pedro, como se diz assim, ser então colocado para fora. Não só isso, mas somado a questão militar por conta da guerra do Paraguai, o prestígio que eles saíram e a falta do governo de ter, como se diz assim, honrado com a sua palavra sobre o que eles iriam fazer. Então isso tudo fez também um barulho muito grande dentro do império. A questão da crise do padroado, a igreja católica brigou, volta lá no último vídeo onde eu explico a crise do padroado no final do segundo reinado. E também aí a questão da abolição proclamada então e feita pela princesa Isabel, o que não agradou as elites. Então nós temos aí camadas da população brasileira super insatisfeitas, que são ela a igreja católica, os grandes latifundiários que perderam a sua mão de obra e nós vamos ter também os militares. E só colocar para fora também como se fazer uma política, uma propaganda contra o império. Tanto que até hoje quando se fala no império, as pessoas elas não conhecem direito, as pessoas têm medo, as pessoas não têm uma opinião formada sobre esse período da nossa história e sobre o que que possa vir ser esse período. Então nós temos, pessoal, que o Marechal Deodoro da Fonseca, ele é um representante militar muito próximo de Dom Pedro II, uma pessoa ali, como se diz, a sua confiança, e que se não fosse o Marechal Deodoro da Fonseca, toda essa história poderia ter acabado de uma maneira muito pior. Porque os militares que eu estava falando para vocês nessa fake news foi a falsa notícia que circulou foi que Dom Pedro tinha mandado prender um coronel e alguns soldados lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Só que isso tudo foi uma grande mentira. Como não havia uma forma de você averiguar aquela notícia de uma maneira instantânea, rápida, dar uma ligação e ver se realmente aquilo tinha acontecido, demora-se muito. Então essa notícia chega ao Rio de Janeiro e ao chegar no Rio de Janeiro já causa uma comoção entre os militares com medo que isso acabasse acontecendo ali também no Rio de Janeiro, essas prisões. Logo depois que Dom Pedro foi deposto é que veio a notícia que não era verdadeira essas informações. Já prevendo que os militares poderiam se organizar de uma forma até mesmo a colocar em risco a vida do imperador, o Marechal ele decide tomar então a frente da situação, ele foi convidado pelos militares já que ele é o Marechal, é um título, como se diz, a mais alta patente dentro do exército brasileiro. O Marechal, esse título ele vem quando você ganha de uma guerra, quando você vai como general com uma guerra e volta. E o Marechal Deodoro da Fonseca ganhou esse título por conta da Guerra do Paraguai, que você já deve ter assistido lá o documentário que eu deixei para vocês, que está maravilhoso aquele documentário do History, é incrível. E aí o que acontece? Então, gente, o Marechal se vê nessa dívida com o Pedro, que no tudo não havia mais o que se fazer, já era iminente acontecer isso por conta dos militares e desse forte apoio que os militares ganharam dessas elites que eu coloquei para vocês. E aí acaba que o Pedro foi posto no navio naquela madrugada do dia 15 de novembro, rumo a Portugal, só que o Dom Pedro se recusa a ir para Portugal e ele decide ir para Paris, aonde ele vai ali passar os últimos dias da sua vida. Não pôde levar nenhum dos seus pertences pessoais, mal deu tempo mesmo de trocar de roupa, ele conseguiu ali pegar a fronha do seu travesseiro, encheu de terra ali da praia, de areia da praia e se pôs no navio. Chegando em Paris, ele foi convidado para ser professor na escola de altos estudos, a Encoli, para falar sobre a história do Brasil. A República ficou de passar para ele uma mesada, essa mesada nunca veio. Nos dias atuais, pessoal, essa mesada ia equivaler a mais ou menos 2.600 a 2.800 reais. Então ele não pôde levar seus livros, ele não pôde levar seu dinheiro, ele não pôde levar suas roupas, ele não pôde levar nada, nada. A não ser aquele saco de areia e uma mala, né, o necessário ali para passar a viagem. E assim foi degredada toda a família real, a gente vai contar mais lá na frente, daqui a pouco quando vier o governo oligárquico, foi feito então, como se diz assim, a liberação para que a família real pudesse voltar para o Brasil. Junto nesse navio foi a princesa Isabel, o conde dele, né, o seu marido, no caso, e mais as crianças, todas elas. E todas as propriedades da família real agora passam a ser da União, passam a ser do governo republicano, a família não ganhou nenhuma indenização por isso e aquele dinheiro que eu falei, que ficou combinado do Pedro receber, o Pedro nunca viu. Então o Pedro, ele estava se sustentando de favores de amigo, de algumas coroas ali em volta da França, que mandavam um pouco de dinheiro para ele e do dinheiro de professor que ele tinha. O Pedro foi encontrado, né, depois dessa história, quatro anos depois, no seu hotel, já havia três dias já de falecido, quando ele foi encontrado, sobre uma cama, abraçado com um saco de terra onde ali estava escrito Terras do Brasil. Muito triste esse pedaço da história, mas vamos lá e vamos continuar, então, ver como é que começou aí, então, a nossa república. Então nós vamos ter o Marechal Deodoro da Fonseca, aí que ele vai ficar de 1889 até 1891, como cargo de presidente, tendo como vice o Marechal Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto também Marechal de Guerra, né, da Guerra do Paraguai, que fica aí junto com ele. Nesse primeiro momento, então, vai ser instalado aquilo que vai ser chamado de governo provisório, que esse provisório, então, dura de 89 até 91. Então, o que nós vamos ter como características marcantes aí do general Deodoro da Fonseca? Nós vamos ter o cancelamento, pessoal, das instituições imperiais, como eu coloquei para vocês, então, tudo aquilo que era ligado ao Império foi desmanchado, foi desvinculado, então, a partir de agora, não tem mais, tá? Foi feita uma série de decretos. Então, pessoal, o que é o Estado Federado? O Estado Federado é o seguinte, você terá, a partir de agora, a união, que é o somatório aí de todas essas configurações, que será o Estado brasileiro, ou seja, aquele que detém o poder máximo, aquele que detém a soberania. Então, é aquele que vai ter ali o topo das suas leis e é ele que vai colocar ali como será o ordenamento jurídico. E nós teremos os Estados-membros. Esses Estados-membros, ele possui uma palavra-chave. Essa palavra-chave é autonomia. Então, esses Estados-membros, com essa autonomia, eles vão poder, então, se organizar de maneira política, vão poder se organizar de maneira financeira e administrativa. Isso quer dizer o quê? Que você terá, então, uma convivência harmônica entre esses Estados, porém, cada um decide sobre como vai organizar esses três setores. Então, por exemplo, o Estado de Goiás, ele que vai organizar como será a sua parte administrativa, ou seja, como ele contrata, como ele gasta seu dinheiro em educação, seus recursos, sem que ele dependa ali de uma autorização prévia de outros Estados. Então, isso funciona até hoje. cada Estado com a sua autonomia enquanto o Estado maior, que é o Brasil, a nossa federação, ele vai possuir soberania. Beleza? Então, isso é uma questão bastante interessante porque a partir de agora essa vai ser a principal configuração até agora do nosso território brasileiro. Outra questão que nós vamos ter, então, é a implementação do Estado laico. Isso é muito importante que a gente faça aqui um adentro sobre a interpretação do Estado laico. Então, esse Estado laico, ele vai ser o quê? A separação dos interesses da igreja dos interesses do Estado. Um Estado laico não quer dizer Estado ateísta, que isso fique bastante claro aí com vocês. O Estado ateísta seria aquele Estado que não acredita em Deus, aquele Estado contra qualquer tipo de religião. A ideia do Estado laico que é essa ideia de quê? As várias religiões, então, o Estado brasileiro, ele não tem uma religião oficial, mas ele abarca, ele comporta todas as mais religiões. Não haverá perseguição a cultos, que nem era antes. Então, por exemplo, antes não é que tinha a perseguição. No Império, não havia a perseguição a cultos, mas eles eram proibidos, eles só eram permitidos de maneira familiar, residenciais, né? Então, você não podia fazer um culto aberto e qualquer outra coisa nesse sentido, tá? Outra coisa, então, que nós vamos ter essa criação dessa separação civil do Estado, isso vai mexer bastante com a ideia do casamento. Por quê? Antes, quem realizava e fazia a questão jurídica do casamento era a Igreja Católica. Então, uma vez casado perante a Igreja Católica, você está casado perante o Estado brasileiro. E agora não. Agora, se você casa perante a Igreja, você também tem que se casar perante o Estado se você quiser comungar dos direitos do Estado brasileiro. E, além disso, antes, quem dava a licença para a separação matrimonial era também a Igreja Católica. Então, agora, como é o Estado que está fazendo essa questão civil, então, o Estado também permite a separação. E isso, gente, vai causar um atrito gigantesco com a população brasileira, principalmente os setores mais conservadores da Igreja Católica, tá bom? O que nós vamos ter mais? A questão, então, da naturalização. Todo mundo que estava no Brasil, seja imigrantes, sejam pessoas que já eram daqui, foram automaticamente colocadas como brasileiras. Então, você ganha automaticamente a cidadania. Professora, qual que é a diferença entre a cidadania e a nacionalização? A cidadania, você vai poder gozar dos direitos políticos, civis, e também sobre os direitos sociais. Então, você tem um âmbito dentro dessa questão dos direitos que você pode, então, tramitar entre eles. Então, você pode requerer essa prestação de deveres e direitos. Agora, a nacionalidade, ela está só ligada com a ideia do direito de ir e vir. Então, você pode transitar entre um território e outro sem ter tanta burocracia, que, no caso, é o desvio da burocracia, entre um território e outro. Beleza? Então, o que nós vamos ter também, gente? O fechamento do Congresso. Lógico, né, gente? O Parlamento Brasileiro, adivinha de um parlamento de moldes monarquistas? Então, o parlamento vai ser fechado, o Congresso Brasileiro, e assim vai ser feito a convocação de novas eleições. Em 1891, então, essa nova Constituição trouxe todas essas novidades para a gente. Além disso, pessoal, a extinção do quarto poder, que era o poder moderador. Então, nós ficamos só com o Estado tripartite, que é o Legislativo, Executivo e o Judiciário. E uma questão aí que o Deodoro vai enfrentar bastante, complicada no seu período, vai ser uma crise econômica. Essa crise econômica para resolver, então, da onde, professora, está vindo essa crise? Principalmente pela perda, como se diz, de mercados parceiros que o Império tinha. Então, esse primeiro momento, é lógico, gente, que vai causar um estranhamento nas outras nações. Então, a própria Inglaterra mesmo é um dos países que se coloca bastante temerosos contra a questão aí da queda do Imperador aqui dentro. Então, você precisa realocar esses mercados, você precisa reorganizar esses mercados para que volte, então, a confiança dessas nações em cima da gente, aqui no Brasil. Então, o que acontece? Vai ser feito, vai ser convidado para ministro o poeta maranhense Rui Barbosa. O nome do meu tio é Rui Barbosa. Minha avó colocou em homenagem a esse grande poeta maranhense. É um cara extremamente incrível, tem uma biografia pessoal invejável. foi um grande ministro do comércio exterior e, por conta dessa habilidade dele com a diplomacia, ele é um diplomata, ele vai ser convidado para a economia, para o Ministério da Economia. Porém, gente, então, o que ele acaba encontrando aí de problemas? Olhem na tela comigo. O ministro, então, adotou uma política de expansão monetária e do crédito visando a dinamização à economia e a impulsionar novos negócios. Boa parte do crédito foi investido em empresas fantasmas e no consumo. Olha aqui comigo. O Rui Barbosa, ele resolveu, através ali de suas políticas econômicas, abrir os empréstimos, facilitar os empréstimos para aqueles que queriam colocar indústrias no Brasil. Lembrando que o Brasil tem as suas indústrias bem capengas, gostaria que vocês tivessem assistido aos grandes industriais brasileiros. Eu deixei em um dos links das histórias sobre orientações da história do Brasil para a segunda série lá. Então, você vai ter o Barão de Mauá, você vai ter a família Matarazzo, dá uma olhada lá que vocês vão ver como esses industriais sofriam aqui no Brasil por duras políticas e que até hoje, ainda acabam sofrendo. E aí, acaba que ele faz esses empréstimos, só que o povo pega esse dinheiro e não paga porque não abriram indústrias. Fingiram, colocaram de cartório, de ofício que havia, só que na hora que começaram a ter que pagar, não pagaram. Então, isso acabou gerando um rombo ainda maior. Coisa semelhante a gente vê no Ministério da Educação que emprestou, gente, dinheiro para o FIES. O FIES hoje, pessoal, passou um dado que mais de 60% de quem pegou o dinheiro do FIES não pagou, né? Então, como é que você pode gerar emprego, como é que você pode gerar renda se nós estamos com uma defasagem econômica e dinheiro não brota em árvore? Só que aí o Rui Barbosa, vendo toda essa situação, ele pensou, bom, eu tenho uma máquina de imprimir o dinheiro, eu vou lá e vou mandar imprimir. Por que a gente não pode, pessoal, imprimir dinheiro em casa? Afinal de contas, dinheiro é só um pedaço de papel, certo? Certo. Só que aquele pedaço de papel, nós entramos em um acordo, em um contrato social, de que aquele papel com aquelas especificações, ele irá ser usado para o comércio. Então, quando você falsifica dinheiro, quando você usa dinheiro falsificado, quando você aceita que no mercado circule dinheiro falsificado, isso quer dizer que nós não vamos ter o suficiente para pagar. Existe um negócio chamado lastro. O que é o lastro? é um número em prata, em ouro, em dólar, em, né, como se diz, em pedras preciosas que o Brasil tem estocado no Banco Central. Então, aquilo dali é o dinheiro do Brasil. Então, quando a gente fala ah, o Brasil é tanto na economia, nós estamos falando do que ele tem das suas reservas. Hoje, as reservas do Brasil, do último dado atualizado que eu vi, ele chegava aí na casa de quase dois trilhões de dólares. É dinheiro pra caramba, tá, gente? Então, você converte aí por real que você vai ver muito dinheiro. Esse dinheiro, ele fica guardado. E aí, a gente pega uma parte desse dinheiro e coloca para circulação e outra parte para servir de uma reserva emergencial. Então, por exemplo, se o Brasil quebrar, quebrou, a gente tem esse fundo guardado a qual a gente pode pegar e gerir a nossa economia, né? Fica aí a dica que a gente tem a reserva para mexer. E aí, o que acontece? Se eu tenho uma nota em circulação de cinco reais, lá no banco central existe cinco reais referente, guardado dessa moeda. Agora, se eu só tenho esses cinco reais guardados e chega pra mim uma nota de cinquenta reais a qual eu não tenho laço, ou seja, eu não tenho fundo para pagá-la, é a mesma coisa de eu estar dando um cheque sem fundo. Ele bate e volta. E isso acaba gerando um aumento na crise inflacionária, isso acaba gerando, pessoal, uma questão do desequilíbrio das balanças comerciais. Então, isso desestabiliza a economia, tá bom? Então, quanto mais dinheiro falso em circulação, mais aí eu vou ter sobre, por exemplo, inflação, tá bom? E aí, o Rui Barbosa resolveu, então, fazer o quê? A impressão de dinheiro. Isso ficou conhecido como a crise do ensilhamento. O que é ensilhar? Ensilhar é quando você pega um cavalo, coloca todo o equipamento nele, né, pra que ele seja conduzido igual o cavaleiro queira que ele seja conduzido. E ali ele será preparado para uma corrida, então, quando, geralmente a gente tá nesse termo aqui na história, com uma corrida, então, na hora que abrir as portas, alguém vai ganhar. Então, a questão é, todo mundo pegou dinheiro emprestado, fez isso uma especulação econômica, se esperou um resultado, e o resultado foi desastroso. Então, veio essa onda de inflação dentro do país, principalmente o Rio de Janeiro, que foi um dos estados mais afetados, já que era a capital do Brasil, e aí a gente teve um grande desgaste com o Rui Barbosa, porque, em vez de melhorar, se piorou aquela situação econômica, e aí o Rui Barbosa pede pra sair, tá bom? Então, aí no ano de 1881, Rui Barbosa abandona o Ministério da Economia. E aí, o Brasil, então, nesse mesmo ano, ele está ali fazendo a sua carta magna, o que ele colocou nessa carta, além das características que eu citei pra você, ainda agora, ele colocou que somente maiores de 21 anos alfabetizado poderão votar no Brasil. Fica de fora, gente, os membros da Igreja Católica não podem votar, então, se você é um padre, um bispo, você está fora. Se você é analfabeto, você também está fora. E lembrando, gente, nesse período, mais de 90% da população brasileira é analfabeta, porque a educação não é algo obrigatório, tá? Então, a população mal sabe ler, mal sabe escrever. E aí, a gente vai ouvir falar muito no voto de Cabrespo, que é o quê? Aquele voto onde você já só é alfabetizado pra poder assinar o seu nome, alfabeto funcional, ir lá e votar em quem eles querem que você vote, já era entregue uma cédula pronta na hora das urnas e a gente vai discutindo isso ao longo aí dessa temática. Então, nós temos aí que vai ser, a partir de agora, o sistema presidencialista colocado como vigor no Brasil. O primeiro presidente, então, que nós vamos ter é o Marechal Deodoro da Fonseca, tendo como vício o Floriano Peixoto. Nós vamos também colocar, então, aí, se o cargo fica vago do presidente por qualquer motivo, antes de se ter completado dois anos, deverá ser convocado novas eleições. Quando o Marechal Deodoro da Fonseca falou que iria, né, dar aí essa ajuda para o governo republicano, ele fez com a seguinte, como se diz assim, com o seguinte acordo, que a população brasileira escolhesse se queria ser monarquista ou se queria ser republicano. E isso vem em 1993, gente, isso mesmo. O peblicito, que é de consulta para a população, só vem em 1993. Com certeza, aí, a sua avó votou nisso e talvez seu pai e sua mãe também votou. E aí, nós vamos ter, então, pessoal, que esse governo foi apoiado aí por esse novo congresso, que de uma maneira indireta, teve que aceitar o Floriano, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto como seu vice, só que ele tinha um grande desavença dentro desse parlamento. Então, os dois não conversavam direito, os dois não se bicavam, como você queira aí chamar. Foi necessário, então, se refazer toda uma história do Brasil. Então, se refez o hino, se refez a bandeira, eu vou colocar aqui, a bandeira do Brasil tá passando pra vocês e agora a bandeira da República Federativa. A bandeira do Brasil, ela foi desenhada pelo Debré, aonde se colocou aí o verde e o amarelo fazendo lembranças às grandes casas imperiais. Então, nós vamos ter a casa dos Braganças, tá? E a casa dos Habsburgo, que é a casa imperial austríaca. Então, essas duas cores, o verde e o amarelo vem dessas duas casas, tá? os Braganças aí e dos Habsburgos. E nós vamos ter, então, a retirada do símbolo maior do selo imperial da casa e a colocação aí do céu do Brasil naquela noite, que com as frases aí positivistas, o positivismo, aquela corrente filosófica de Augusto Conte, tá implementada no Brasil pelo Benjamin Constante. Então, colocando que o Brasil deveria ser uma ideia de um Estado cientificado, né? Aonde haverá a ordem, nós conseguiremos chegar, então, no terceiro estado, que é o estado do progresso, o estado da ciência. Então, pessoal, nós temos aí na bandeira brasileira todas as estrelas e aí eu faço aquela pergunta muito aluna aí, que já foi meu aluno que, né, dos anos anteriores já sabe quem é, mas eu gostaria que você perguntasse aí pro seu pai, pra sua mãe, se eles estiverem assistindo essa aula, qual é a estrelinha que tá aqui em cima sozinha, solitária, na bandeira do Brasil. Lembrando que as nossas estrelas representam os Estados brasileiros, tá bom? E aí eu volto no finalzinho da aula e eu te falo quem é esse Estado, ok? E aí, pessoal, nós temos que o Flori... o Marechal Deodoro da Fonseca, então, ele vai tentar, como se diz assim, governar, só que é o que ele falou, eu nasci para ser militar, eu não nasci para ser um republicano, né? Então, isso não bate com as minhas características, então, ele foi considerado muito autoritário, ele foi considerado extremamente abusivo nas suas colocações, porque ele era um general, gente, e aquela questão da hierarquia, eu mando e a galera obedece, só que o Congresso brasileiro, como vocês conhecem, eles não gostam muito de receber ordens, eles não gostam de, como se diz, participar de uma maneira sendo mandados, eles que gostam aí de ser os grandes protagonistas dentro dessa história. Aí, a Marinha, então, vai passar aí por uma grande resistência, a gente vai ter um golpe de resistência contra o próprio exército, chefiado pelo vice-presidente Floriano Peixoto, tá? Então, a Marinha vai ameaçar bombardear o Rio de Janeiro e o Deodoro acaba, então, renunciando a esse cargo, ele sai de cena e aí, então, vai entrar o seu vice. Porém, gente, pela Constituição que tinha entrado em vigor, era necessário se fazer, então, uma convocação de novas eleições, né? Só que o Floriano, ele não vai fazer novas eleições por agora, não. Então, ele vai fazer o quê? Ele reabre aquele congresso que foi suspendido com o estado de sítio por conta das ameaças de bombardeio ao Rio de Janeiro, ele vai colocar a centralização do governo, ele vai comandar com mãos de ferro, então, se vocês estavam achando que estavam sendo mandados pelo o Marechal Deodoro da Fonseca, estão redondamente enganados, é agora que a gente vai ver um pedaço bem, como se diz assim, autoritário do Floriano Peixoto, e aí nós vamos colocar aí algumas questões aí que ele vai colocar como radicalizar as lutas com os setores monarquistas, principalmente fortalecendo a imagem republicana em desfavor da imagem imperial. Então, desvinculando qualquer imagem positiva da nossa monarquia e colocando a república sendo exaltada, a república como a melhor. Então, você vai ver a república como aquela mulher nova, seios desnudos, que aí representa a nossa moeda, que representa o nosso estado de liberdade, igualdade, fraternidade, aquela coisa toda que vocês já conhecem, e enquanto isso, a monarquia vai ser sempre representada com o Dom Pedro velho, com aquela ideia de uma monarquia acabada, sem fazer alusões a qualquer sistema monarquista. Então, ele lança uma política de protecionismo também alfandegário e baixa o preço do peixe e a carne vermelha. E isso acaba sendo uma questão bastante popular entre as massas, justamente porque impacta diretamente no seu consumo, na sua convivência com o dinheiro, implementa também formas de benefício na industrialização para a burguesia e aí, apesar dele ter conquistado muito apoio em vários setores aí, ele entra nessa polêmica da legalidade do seu cargo e da permanência porque era necessário pela Constituição que ele mesmo ajudou a colocar no poder ter essas novas eleições, então seria necessário ter essa nova eleição. E aí, em 1893, a gente vai ter um episódio conhecido como a Revolta da Armada. O que foi a Revolta da Armada? Vamos ter aí o comandante Custódio de Mello à frente dessa revolta com o apoio aí do almirante Saldanha da Gama. Então, eles vão pressionar o Floriano Peixoto a fazer a renúncia do cargo para que seja então colocada e convocada as eleições presidenciais conforme a Constituição Federal vem prevendo. E aí, essa revolta ela conseguiu como dizer assim bastante apoio entre esses lá no Rio de Janeiro porém não foi tão apoiada a nível das camadas sociais do Brasil. Então, elas foram duramente reprimidos e aí a revolta se dirige lá para o Sul que tentou articular com os federalistas gaúchos uma tentativa então de dar essa como dizer assim essa derrubada do poder. Além dessa revolta da Armada pessoal, a gente vai ter a revolta federalista. então agora nós vamos para uma nova fase de insatisfações contra o Marechal de Ferro que é o Floriano então toda essa crise da revolta da Armada ela está dentro de uma situação de crise que vai ser chamado de Manifesto dos Treze Generais lá no Rio Grande do Sul de 1893 a 1895 vai estourar também uma revolta que ficou chamada de Revolta Federalista essa revolução federalista o que ela queria? ela estava ali sendo liderada pelo PRR que é do Júlio Castilho e acompanha aí na tela comigo os castilistas ou pica-paus que são defensores ou pica-paus que são defensores de uma república positivista ultracentralizadora versus a PF que é de Gaspar Silveira Martins que são chamados de Maragatos que são defensores de maior autonomia para o poder legislativo e descentralização política alguns eram antigos membros do partido liberal durante a monarquia por isso eram identificados como partidários da monarquia e aí nós temos que o Floriano Peixoto vai apoiar o PRR do Júlio Castilhos e a revolta também é conhecida como a revolta da degola tá bom então pessoal esse cenário totalmente instável que o Marechal vai encontrar acaba gerando então esses confrontos principalmente dentro da própria ala dos militares tá passando aí pra vocês uma foto aí dos federalistas em 1894 e o encoraçado aí em 1890 1899 esse encoraçado ele ficou na Bahia do Rio de Janeiro e aí houve então essas ameaças aí também de deposição do Floriano Peixoto então ele acaba provando do próprio veneno dele uma coisa importante da gente falar de 1808 foi o chamado Fundilua que que é o Fundilua pelo próprio nome você já vê que vai ter os ingleses metido novamente na história do Brasil fazendo o que? Empréstimos já que o Brasil tá na merda tá no fundo do poço tá endividado tá com os boletos tudo pra ser pago então vai ser feito um empréstimo com os bancos ingleses em troca de que? Nós vamos aí ceder pessoal as sarifas alfandegares a títulos de pagamento pra Inglaterra durante algum período pra que assim a gente tenha como se diz assim uma garantia que esses investimentos que os ingleses estão fazendo vai ser pago então nós vamos ter a renegociação da dívida brasileira e da entrada de um novo montante aí na casa de 10 milhões de libras para resgatar esse período aí que infelizmente vai ser bastante conturbado entrando agora a crise do ensilhamento aí do Rui Barbosa então pessoal assim chega ao fim ao governo do Floriano Peixoto tá e agora nós vamos fazer atividades do exercício propostos então vamos lá fazer algumas atividades lá na página 63 da sua apostila do Bernoulli na frente B diz assim pra gente observar uma imagem essa imagem é do Floriano Peixoto ele está sobre um barril de pólvora vocês podem ver que lá embaixo tem um monte de como se diz assim de pavios pegando fogo e ele tentando apagar esses pequenos incêndios para que o barril maior não estoure ou seja são os estados esses pavios representam os estados aí inquietos e o barril seria a própria federação o próprio Brasil e diz assim publicado em 1890 na revista ilustrada a charge anterior é uma representação da conjectura política brasileira da primeira década republicana ele acione a charge com o contexto político da fase inicial do governo republicano então o que ele quer saber aqui de vocês ele quer que a partir dessa imagem vocês possam como se diz montar o cenário ali daquele período então o que nós vamos ter ali nós podemos então associar cada um desses como dizer assim desses pavios a uma questão que está acontecendo no Brasil então a gente pode colocar aí que na primeira década republicana a gente vai ter aí a reestruturação jurídica do país através de uma nova constituição a de 1891 que por sua vez vai desencadear os interesses das localidades de cada estado e que vai aí ser adotado o federalismo além disso a charge vai mostrar uma série de dificuldades que o Floriano vai viver principalmente o embate com o parlamento que é o congresso agora e também aí a questão de ter conflitos entre eles mesmos os militares que são as questões aí que vai vir com o Floriano Peixoto e além disso tudo você tem um enfrentamento com a igreja católica pela questão da dissolução aí desse estado católico do padroado e agora a implementação do estado laico e você também vai ter aí as ideias positivistas de alguns militares influenciando pesado dentro dessas decisões ok pessoal então agora nós vamos aí na questão 2 nas palavras de Aristides Lobo o povo brasileiro assistiu a queda da monarquia bestializado atônito sem conhecer o que significava sobre a proclamação da república no Brasil analise as afirmações a seguir lembra pessoal do que eu sempre falo pra vocês antes de vocês irem para o julgamento das questões faça um pequeno resumo na sua cabeça tenta entender o que o texto tá pedindo e depois você vai lá e faz as marcações tá então aqui ele quer saber de algo muito específico sobre a entrada da república ponto é disso que ele quer saber então olha aí o que que diz no item 1 a implementação do regime republicano no Brasil em 1889 entre os seus significados representou a culminância do processo de deterioração do poder político do Pedro II correto ou errado correto pessoal então nós vamos ter aí que sim simbolizou então a queda desse poder 2 o povo foi surpreendido com o novo regime cuja implementação se deveu muito aos mais descontentos dos militares após a guerra do Paraguai que propriamente as ações do partido republicano correto lembra as três camadas aí que provocaram essa crise foram os militares a crise do padroado e a crise dos latifundiários por conta da proclamação da da abolição da escravidão então a 2 também tá correta vamos lá na 3 a proclamação da república no Brasil foi um ato a muito planejado e contou com a adesão da família real brasileira pelo contrário a família está exilada do Brasil eles foram convidados a se retirar e tem totalmente errado 4 a insatisfação militar com o regime monárquico deveu-se principalmente a abolição da escravidão uma vez que os soldados escravos eram muito apreciados por serem confiáveis e eficientes na batalha errado pessoal os militares foram a questão das não promessas da segunda guerra mundial entre eles casa e o pagamento do soldo e uniformes equipamentos de combate tá bom 5 o rol das insatisfações com a monarquia intensificou-se com a crise provocada pela tentativa do bispo de Olinda e Recife Dom Vital que de fazer cumprir as ordens papais que condenavam a maçonaria correto então nós vamos ter a 1 a 2 e a 5 correto no caso a letra B de bola B de bola tá bom então vamos aí fazer mais uma mais uma pessoal vamos aí na questão número 5 tá então acompanha aí comigo a questão número 5 em 1892 Arthur de Azevedo escreveu a revista teatro o tribof que com ironia e sarcasmo representava o agitado ambiente da nova república brasileira no ano de 1891 em um dos seus trechos o coro declamava versos que fazia referência ao ensilhamento tivemos a frigorífica a mineira pastoril e também a godorífica indústria e mercantil manufaturia de lenha produtos de papelão e muitas cuja resenha seria uma amolação eu de ver já não privo e letras grandes até companhia de olho vivo rói a corda e passo pé então eles querem saber aí o que foi o ensilhamento então bora lá lembrar gente lembra do que eu falei pra vocês primeiro a gente faz um resumo na nossa cabeça depois a gente desce pros itens o ensilhamento Rui Barbosa como ministro governo Marechal Deodoro da Fonseca nós vamos ter uma crise de especulação por conta aí dos altos empréstimos e também vamos ter a impressão de papel moeda tudo isso acaba dando muito errado tá então um desdobramento da depressão econômica que se ressurgiu a queda da bolsa de Nova York fazendo com que a economia mundial fosse profundamente afetada sim questão 8 tá encerrando aí esse bloco de questões na questão 8 diz assim a constituição brasileira de 1891 foi inspirada na constituição dos Estados Unidos da América fortemente descentralizadora dos poderes dando grande autonomia aos municípios e às antigas províncias que passaram a ser denominadas estados seus governadores passaram a ser denominados presidentes de estado a elaboração da constituição brasileira de 1891 iniciou-se em 1890 após um ano de negociações a sua promulgação ocorreu em 24 de fevereiro de 1891 essa constituição vigorou durante toda a república velha e sofreu apenas uma alteração em 1927 com base nesse entendimento analisa as afirmações a seguir 1 a carta magna de 1891 consagrou a tradição constitucional do império mantendo a vigência de quatro poderes independentes entre si o executivo legislativo e o judiciário todavia o moderador passou a ser uso exclusivo do presidente da república em caso de estado de sítio mas com autorização do senado errado gente não temos mais o poder moderador e nenhuma das bases institucionais imperiais 2 o regime de governo escolhido foi o presidencialismo o mandato do presidente da república eleito pelo voto direto seria de 4 anos sem direito à reeleição para o mandato imediato seguinte sem contudo haver impedimentos para o mandato posterior verdadeiríssima perfeita 3 foi inspirado no modelo federalista estadunidense permitindo que as unidades federadas se organizassem de acordo com seus peculiares interesses desde que não contradicesse a constituição exemplo a constituição do estado do rio grande do sul permitia a reeleição do presidente do estado perfeita lembra autonomia política financeira e administrativa 4 definiu-se também a separação entre a igreja e o estado as eleições não ocorriam mais dentro das igrejas o governo não interferiria mais na escolha dos cargos de alto clero como bispos diáconos e cardeais e extinguiu-se a definição de paróquia comunidade administrativa perfeita gente então dentro aí das nossas alternativas nós ficamos com a letra C de cachorro tá de capiroto então é isso pessoal a gente se vê daqui a pouquinho numa parte 2 dessa aula que será a república oligárquica até mais que a gente se vê agora a gente se vê Abertura